Rolim de Moura foi contemplada com a primeira escola regional militarizada e em 2020 ainda ela já será instituída. Estamos aqui com a Adriana Judite, coordenadora regional de educação. Adriana, fala pra gente como é que está sucedendo essa implantação dessa primeira escola militarizada aqui no município de Rolim de Moura. Então, como a gente já começou o início das discussões, né, desde o final de um ano passado, está caminhando, agora está dentro das partes, a parte de documentação, de legalização, pra ver qual secretaria vai pagar os policiais que estiver dentro da escola. Então, agora chegou o momento dos trâmites documental, vamos dizer assim, né, emissão de portarias, legalização, tudo certinho. Então, nesse momento agora, a Seduc, ela já está fazendo o trabalho de correr com uma parte de documento mesmo. As vagas serão para os alunos que já estão matriculados da Escola Priscila, do bairro Cidade Alta, onde será implantado o programa cívico-militar. Hoje a Escola Priscila é uma escola estadual. Então, assim, o processo de matrícula e de rematrícula continua como todos os processos, né, ele continua acontecendo dentro do sistema, tudo certinho, dentro do sistema da Seduc. Então, não existe hoje um processo de seleção, para selecionar o aluno que vai estar nessa escola. Não tem. Quando acontecer, porque vai acontecer ainda esse ano, os alunos que estão lá serão os alunos da Escola Militar, os alunos que estão nessa escola, né, então, assim, conforme nós conversamos com a comunidade, foi feita o assembleia, a comunidade estava, em nenhum momento vai ser priorizado o aluno do bairro X ou Y, na verdade, o aluno, a prioridade é da comunidade local, né, como foi falado. Os alunos que já são da escola fazem rematrícula, quem estava no sexto vai para o sétimo, fazem rematrícula, do sétimo para oitavo e assim até o ensino médio. Os sextos anos, dentro da turma de sextos anos, serão recebidos os alunos da Escola João Batista, porque é ali, a comunidade é dali, né, não tem como a gente tirar esses alunos de lá, até porque não tem transporte, né, então, não existe transporte urbano para alunos, então, a prioridade são os alunos da comunidade, né, primeiro os alunos da comunidade.